Que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho, que o Espírito Santo é o Espírito que opera no nosso coração. Não é para vocês? Amém? Agora a primeira pergunta. Você não crê que Jesus Cristo é o Salvador na sua vida? Sim. Promete viver para Ele durante toda a sua existência? Sim. E a última. Está disposto a obedecer a sua palavra e a sua liderança? Sim. Amém. 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 A gente sabe que hoje é um dia muito especial na gestão de vocês. É uma expectativa muito grande. Eu sei que já vem dias que eu tenho que estar aqui no dia mesmo. E hoje, dentro das águas, conversando publicamente com a gestão de pessoas, a sério, a gente sabe? E a gente fica muito feliz por acender esse dia. Mas a partir de hoje, muitas pessoas também irão usar na vida de vocês. Porque é um compromisso muito sério diante de todos nós que a gente está e diante de um Deus que é poderoso que é. Se é bom filho, a partir de hoje será melhor ainda. Se é bom jovem você para contribuir e pagar a partir de hoje, a gente tem que ser melhor ainda. Diz início da igreja, ao presidente da igreja. Também é um compromisso que vocês fazem dentro de todos nós. Não se ausentar, sem não comunicar liderança, como já foi falado aqui na pergunta. Então, muitas coisas a partir de hoje não contam muito sério. A partir do momento eu estou curiosada. E a gente quer deixar isso bem claro. Estão certos que vocês querem fazer isso? Sim. Amém. 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 Amém.